Criança quer é brincar de videogame, computador ou jogar bola, certo? Nem sempre. Ainda há espaço sim para os livros. Matheus, de 11 anos, é prova disso. Mesmo tentado a ficar no Orkut e MSN com os amigos, muitas vezes ele deixa a tecnologia de lado para entrar no mundo da leitura. O JTS estava mais que nervoso, mas não dava para adiar. No ano passado, ainda na quarta série, o aluno escreveu o livro Espermatolândia. A oportunidade surgiu na própria escola, que promove um festival de livros todos os anos. Para participar do evento, os estudantes são estimulados a soltar a imaginação e criar histórias. A escola liberou mais a sexualidade. Aí eu, poxa, agora que está livre, agora eu vou fazer um livro sobre a cidade dos esperminhas. Mesmo assim, ainda meio me reprimindo, assim que a professora chegar. O que é isso, menino? Está fazendo coisa indecente? Para exigir das crianças um bom nível de leitura, o incentivo por parte dos pais e professores é fundamental. Espaços como esse, que oferece obras de muitos autores, ajuda a melhorar os índices brasileiros quando o assunto são os livros. Em média, cada brasileiro lê 4,7 livros por ano. Nessa faixa etária aqui, dos 5 aos 10 anos, esse índice sobe para 6,9 livros. Mas os campeões de leitura são os adolescentes, que têm entre 11 e 13 anos, que leem 8,6 livros anualmente. Qual foi o último livro que você leu? Foi esse, das lendas e fábulas dos bichos de nossa América. O que você aprendeu com ele? Um monte de coisa. Os baixinhos gostam mais das histórias sobre heróis e também querem se manter atualizados. O que você lê normalmente? Revistas e historinhas de heróis. Leio histórias de quadrinhos, revistas, jornal. E mesmo com a pouca idade, a importância da leitura na vida de cada um está na ponta da língua. As professoras mandam você ler muita coisa? Às vezes, assim. Você acha isso bom ou ruim? Bom. E você acha importante ler? Não, acho. Por quê? Porque faz melhor ler, escrever, conhece mais palavras.